A pandemia deixou-os sem palco. Com os teatros, óperas e outras salas de espetáculo encerradas, estes cantores de ópera, freelancers, continuam a dar espetáculo nas ruas de Berlim. Esta troca de energias, esta comunicação, é algo de que precisamos. Por isso escolhemos esta profissão. Sem isto, não nos sentimos completos. Não somos inteiros como éramos antes. O barítono e a Soprano atuam semanalmente numa famosa praça de Berlim e estão a receber ajuda financeira do governo alemão para minimizar os impactos da pandemia. Mas não é suficiente. Entrei em pânico. O que é que devo fazer agora? Não há esperança. Então comecei a trabalhar num pequeno supermercado vegan perto da minha casa. O que foi uma experiência simpática, também para ajudar neste sentido. O trabalho trouxe-lhe mais segurança financeira, mas retirou-lhe energia para ensaiar e cantar. E em novembro teve Covid-19. Ainda tenho sintomas prolongados do Covid-19. De vez em quando sinto-me exausta. Não consegui praticar desporto durante cinco meses e o meu coração estava sempre acelerado. No início do ano, durante um curto período de tempo, na Deutsche Oper, houve espetáculos experimentais com um público reduzido e testado. Mas o aumento do número de infecções na Alemanha deixou o projeto piloto em stand-by. Para ser honesto, não ficámos felizes com isso, porque já tínhamos desenvolvido conceitos, incluindo um centro de testes que funcionava muito bem aqui dentro. Foi desenvolvido para o projeto piloto para que as pessoas que fossem testadas pudessem assistir aos espetáculos. Qual foi o resultado? Temos grandes filas em frente ao centro de testes, o que é claro muito bom. Mas as pessoas estão a fazer testes para irem ao cabeleireiro ou para irem às compras. Por outro lado, é uma decisão compreensível com base na taxa de incidência. A Deutsche Oper espera que o projeto piloto recomece em maio, mas as instituições e os profissionais do setor da cultura ainda têm um longo caminho a percorrer, enquanto a pandemia durar. Aplausos 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 Aplausos